Fala galera, nós aqui de novo com os vídeozinhos, estou passando em frente aqui pessoal, olha onde ó, olha só, olha lá, se liga, Old Rock, olha lá que tarona, olha que lugar da hora ó, que é o parque do Universal, que da hora, o riozão aqui ó, ó, aqui ó, dá um pedaço para o pai então, deixa eu ver, já acabou, ué, caramba mano, você não me deu nem um pedaço, é foda, olha pessoal, que da hora, que lugar louco hein, mano, e tá sol hein, 35 graus, sabe o que que é isso, nossa, eu tô queimando, tô torrando aqui, vim de camisa preta, devia ter vindo era de regatinha e tal, inventei de pão, camiseta preta, me fodi, mas tá bom, devagarinho nós vamos, ó Giovana quer falar, fala Giovana, gente, já, quantos graus tá aqui, meu óculos, o pai já falou quanto tá, Giovana, eu não ouvi, fala de bom, 35 graus, já que tá 35 graus, a meta de like vai ser 35 mil likes, é, beleza hein, Giovana, 35 mil likes, ó que beleza, calma pessoal, eu tô filmando aqui ó, então curte bem e se inscreva, eu quero chegar aqui ó, pra eu mostrar um outro negócio aqui pra vocês, aqui ó, que eu tô vendo aqui, que eu tô vendo e que eu tô precisando, sabe aquelas nuvenzinhas de água, pra refrescar, então, é ela, espera que nós vamos chegar, já estamos chegando, olha lá, olha lá a bolona, universal, estamos chegando, espera aí, espera aí, não sai ainda não, vamos lá pra gente conhecer, o balão, o balão, o baludo, olha lá, olha ela girando aqui ó, universal, que da hora gente, deixa ela dar uma voltinha, pra gente ver, olha lá, universal, olha que louco ó, que da hora, vamos ali então, deixa eu acabar de girar, pra vocês verem isso aqui, escrito universal, olha lá, a bola girando, olha que bacana, vamos aqui agora, vou mostrar outra coisa pra vocês aqui ó, ó, nossa, tô com uma dor na perna, ontem eu tentei que fazer uma caminhadinha, e a coisa ontem foi, foi feia, viu, na caminhada, porque pessoal, debaixo da bola, tem uma essa ponta aqui ó, que ela fica emitindo essa, o vapor ó, que da hora, pra refrescar, ó que chique, é da hora, debaixo da bola, vou finalizando aqui pessoal, tá bom? Até o próximo vídeo.